Rafael Adriano, cara, você acha que o Albedo tem o Alinx? Pois sério, se ele tiver, ele teria se transformado antes, né? Tem duas teorias que eu particularmente gosto de pensar. A primeira, que eu mais defendo é, não, ele não tem o Alinx. E a segunda hipótese, que não pode ser descartada, é que sim, ele tem o Alinx, mas ele só não utiliza o Alin, pois sabe que é muito perigoso. Guilherme França, o que você acha do desenho da Mônica Jovem? Eu particularmente gosto bastante. Você acha que o Pocoyo é autista? Não, e na realidade eu acho meio estúpido como as pessoas falam. Ah, ele é autista só porque ele veste azul. Com quantos anos você conheceu o YouTube? Cara, eu vou chutar mais ou menos uns 7, 8 anos, porque foi mais ou menos nessa idade que o YouTube começou a crescer. Quem é mais engraçado, Chaves ou Chapolin? Chaves. Quem vestiria numa luta? O Pica-Pau Biruta ou o Bob Esponja da fase ruim? Pica-Pau Biruta. Você tem alguma coisa contra evangélicos? Só os fanáticos. Quantos Alins do Benio você acha que iriam aparecer se a franquia for continuada e ignorar o reboot? Cara, na minha opinião sincera, os Alins que deveriam aparecer são Areal, Cobra e Couraça. Você acha que o Mickey irá decair com o tempo? Acho que não. Você acha que Chaves tem alguma chance de ser regravado nos dias de hoje? Eu não acho. E eu também não acho não e também eu não quero. Você acha que o Cuphead, a série, terá quantas temporadas? Eu acho que 3, no máximo 5. Mateus Zero Zero Gamer. Escolha um pra te proteger e o resto vai te atacar. Saitama, Batman com preparo, Ben 10, Superman. Sobreviveu? Cara, essa foi difícil, mas eu acho que pode ser o Ben 10. Agora se eu sobrevivi, eu não sei te dizer. Darth Vader. O que você achou depois que a Rainha Elizabeth II morreu? Eu sinceramente fiquei chocado. Você acha que a humanidade está na beira de um colapso? Sim. Se você fosse o presidente do Brasil, qual seria a primeira coisa que tu faria? Colocaria uma regra que pra você conseguir subir no poder, você precisa ter um diploma de administração. Pra você, qual foi o melhor filme da fase 4 da Marvel? Sem dúvidas, Homem-Aranha, sem volta pra casa. Você gostaria de ter um PC Gamer? Não. Como você acha que vai ser Sonic Frontiers? Acho que vai ser épico. Você joga Rocket League? Não. O que você acha de Breaking Bad? Uma série muito boa. Você acha que a Sony está sendo hipócrita? Tipo, a Sony não quer que a Microsoft coloque Call of Duty como excluir para a Xbox, sendo que tanto a Sony quanto a Microsoft só fazem isso. Mas e você? O que você acha? É uma sacanagem, porque literalmente você fica sem jogar um jogo muito bom só porque o seu console não recebe esse jogo. Você acha que o Jovenel decaiu com o tempo? Sim. O que você faria se chegasse a um milhão de inscritos? Cara, eu definitivamente não sei. Eu nem sei o que eu faria de especial agora de seis mil inscritos, então quem tirar de um milhão, né? Você gosta de café? Sim. Por que que os jogos e os consoles são cada vez mais caros nesses últimos anos por causa da inflação e do imposto? O que tu achou de Adão Negro? Eu simplesmente gostei do filme. Supremo 10 mil. Você acredita na possibilidade do mundo resetar? Tipo, quando o mundo chegar no seu ápice de tragédia, então o mundo decide resetar e começa tudo de novo. Eu gosto de pensar que sim, mas infelizmente todo mundo vai ser destruído. Biblicamente. Você acredita em teorias da conspiração, tipo Terra Plana, Terra Oca ou Aliens? Eu acredito mais na teoria do multiverso, pra ser sincero. Gogeta, quem você acha que vende? Discord de My Little Pony ou Bill Cypher? Bill Cypher. O que você acha do filho do Superman? Sinceramente ridículo. O que você acha da família da pesada? Não sou muito fã. Você prefere ficar sozinho pra sempre ou ficar com uma pessoa chata e irritante pra sempre? Eu acho que é pessoa chata porque com o tempo eu aprendi a me acostumar com essa pessoa. Você acha que a sociedade de hoje em dia é ruim por conta de política? Mais ou menos. Já viu o trailer do filme do Mario? Se sim, o que achou? Acho que vai ser melhor do que o filme do Sonic? Cara, eu vi o trailer do Mario, eu gostei bastante da versão dublada e eu não posso afirmar se ele vai ser melhor ou pior que o Sonic. O teletransporte é mais rápido que a velocidade da luz? Sim. Prefere pizza ou sorvete? Pizza. Doce ou salgado? Doce.